Fala pessoal, meu nome é Daniel, bem-vindos ao meu portal. Eu moro aqui nos Estados Unidos, em Tampa, na Flórida. Tem muita gente começando aí 2021, feliz ano novo pra vocês. Buscando uma vida nova, buscando muitas vezes se mudar pra outros países. E eu vou fazer aqui nesse vídeo uma lista de 5 dicas muito importantes que eu não vi em nenhum outro site, nenhum outro vídeo antes de vir morar aqui nos Estados Unidos. Coisas que eu só percebi mesmo depois que eu mudei pra cá. Eu acho que essas dicas podem ser muito úteis pra vocês, de alguma forma, pra que vocês não passem alguns dos perrengues que eu passei antes de vir pra cá. Então a primeira dica é em relação à mudança. A dica que eu vou dar não é uma dica que vai fazer vocês ficarem felizes, mas é uma dica que vai fazer vocês não passar perrengue. A dica é, traga mais dinheiro do que o que você acha que vai gastar. Então eu vou dar um parâmetro aqui pra vocês. Quando eu fui alugar o meu primeiro apartamento aqui, mesmo tendo um contrato de emprego, estando legal, tudo bonitinho, a gente quando chega aqui não tem crédito. E esse crédito a gente só constrói com o tempo aqui. Então como a gente não tem crédito, a gente tem que pagar depósito de segurança, taxa disso, taxa daquilo. E aqui tudo quando você vai alugar uma casa, eles também cobram taxas. Se você tem um animal, você paga uma taxa. Se você não tem crédito, você paga uma taxa. Se você tem máquina de lavar no seu apartamento, tem uma taxa. E controle de peste, tem outra taxa. Coleta de lixo, tem outra taxa. Tudo tem taxa. E eu gastei mais ou menos três vezes o valor do meu aluguel no apartamento. Só pra entrar no apartamento, eu tive que pagar três vezes o valor do aluguel. Então o apartamento era mais ou menos 800 dólares o aluguel, as taxas eram 900. E eu gastei entre 2.700 e 3.000 dólares só pra poder me mudar. Então essa é a primeira dica. Tragam mais dinheiro do que vocês estão achando que vão gastar. Não é dois meses de aluguel nem um mês de aluguel. Porque muitas vezes você vai ter que se mudar pra um apartamento pior, porque você não vai ter o dinheiro pra pagar o apartamento melhor na mudança. Às vezes você vai ter 1.200 dólares por mês pra pagar um apartamento bom, mas se na entrada naquele apartamento você já tiver que pagar 5.000 dólares só pra se mudar, você não vai ter 5.000 dólares. Você vai ter tipo 4.000, que você não achou que iria gastar tanto. Então reserve aí três a quatro vezes o valor do aluguel pra sua mudança. Isso só pra pagar o lugar que você vai morar. Não tô falando de transporte nada, não tô falando de móveis nada. Tô falando de três vezes o valor do aluguel só pra sua mudança. E indo nessa mesma dica da mudança, é importante vocês saberem que em relação aos móveis, vocês vão ter que comprar algumas coisas pra se mudar. Então muitas vezes a gente tem essa ideia de que, ah, nos Estados Unidos é tudo mobiliado. Mas assim, aqui na Flórida pelo menos, é onde eu tô morando, a regra é que a cozinha tem que ser equipada. Mas não são todos os apartamentos que tem a máquina de lavar, micro-ondas também não são todos, eles são obrigados a dar geladeira, fogão, armazes de cozinha e lava-louças. Mas não tem mesa, não tem cadeira, não tem sofá e não tem TV. Então assim, vocês também colocam aí na conta um pouco de dinheiro pra essas coisas fundamentais pro início de vocês. Um colchão e algumas cadeiras. Então, além desse valor de três vezes o aluguel, coloca na conta um pouco aí que vocês vão gastar com mobília. E muita gente dá dica falando que tem muita coisa no lixo, muita gente dá coisas. Isso é verdade, mas você tem que conseguir transportar essas coisas. Então, às vezes você vai gastar, né? Alugar um carro pra ir buscar alguma coisa. Então, às vezes vai acabar compensando mais você comprar um sofá baratinho na internet novo do que o transporte que você vai gastar pra comprar usado. Então, essas aí são as dicas em relação à mudança, né? Agora, a segunda dica que eu vou dar pra vocês é em relação ao idioma. A dica é você não sabe inglês. Então, né? Novamente uma dica não muito legal pra vocês. Mas vocês também vão evitar alguns perrengues ouvindo essa dica. Eu fiz muitos anos de aula de inglês no Brasil e eu tenho facilidade. Eu achava que eu sabia inglês, mas quando eu cheguei aqui eu não entendia nada do que as pessoas falavam. Na verdade, eu entendi, assim. Mas a gente tem aquela ideia que a gente vai entender tudo, né? E a gente não entende tudo. Então, tem muitas palavras que a gente não conhece, que a gente só vai aprender estando aqui. E não precisa apavorar porque é uma etapa que todo mundo vai passar. Você pode fazer o quanto de aula que você quiser no Brasil. Você não vai aprender enquanto você não vier pra cá e tiver vivência com as palavras que existem aqui. Um exemplo que eu dou é quando eu fui no McDonald's, a primeira vez que eu vim pra cá, e ela perguntou à atendente qual tipo de pão que eu queria. Só que ela falou bun. E eu sempre aprendi no Brasil bread, né? Eu não sabia que existia bun. E aí, what type of bun? E aí, eu não conseguia entender que aquilo era o pão. Então, eu nunca aprendi na aula de inglês que bun é pão. Então, vai existir vários outros exemplos desses. Vocês vão aprender só estando aqui mesmo. Então, assistam seriado, vejam vídeos em inglês e vão tentando pegar o máximo de palavras, né? De experiências possíveis que vocês conseguirem antes de vir pra cá. Pra vocês se prepararem pra aprender mais quando vocês chegarem. Então, não tenha medo de conversar. Vocês vão, assim como eu acho, né? Achar que vocês não sabem inglês. Mas não tem problema. Vocês conversando, vocês vão aprender. E o importante é vocês conseguirem passar a mensagem. Então, se você falar bread, eles vão entender que é pão. Então, não precisa ter vergonha. A gente ainda tá fazendo um esforço de aprender uma língua que não é nossa. As pessoas aqui, muita gente não sabe falar outra língua. Então, a gente não tem que se sentir diminuído por não saber a língua deles perfeitamente. Porque eles não sabem a nossa. Essa etapa de aprender é normal. Não fiquem com vergonha. Fala errado. Que as palavras certas vão vindo ao longo do tempo. A terceira dica que eu vou dar é em relação ao carro. Todo mundo vê em todos os sites aqueles vídeos com um monte de letras gigantes. Carro nos Estados Unidos é de graça. O carro de pobre nos Estados Unidos custa tanto. O carro de rico no Brasil é barato aqui, etc. Vocês já conhecem esse tipo de vídeo. O que eu vou falar pra vocês é o contrário. O carro aqui é barato. Sim, é barato. Mas, não é tão barato. Então, assim... Por exemplo, né? Muita gente fala, tipo, com mil dólares você compra um carro. Sim, com mil dólares você pode achar um carro. Mas você vai achar um carro de quê? Com 20 anos de uso. Ou que tem alguma coisa estragada. E aí, se você tiver que consertar esse carro, você vai gastar mais quase mil dólares. E além dos mil dólares que você vai pagar pra comprar o carro, você vai ter que gastar mais mil com o emplacamento e tudo mais. Então, vamos com calma. Então, se você quiser comprar um carro, né? Com mais ou menos uns 10 anos de uso, que seja usável, que não vai estar tão velho, você vai pagar mais ou menos 5 mil dólares. Isso, né? É uma média. Depende do estado, depende da cidade, depende da milhagem, depende de muitas coisas. Mas, se você quiser comprar um carro novo, ele vai ser mais ou menos, por exemplo, o Toyota, que é um carro bastante usado aqui. O Toyota, ele é como se fosse o básico deles aqui. Como se fosse um páreo, um gol. O Toyota Corolla aqui, ele é 12 mil dólares, mais ou menos. Então, assim, 12 mil dólares, se você converter, vai dar o quê? Sei lá, 60 e poucos mil reais. Ainda assim, é barato comprar com o Brasil, porque no Brasil o carro é mais de 100 mil reais desse carro, então é metade do preço do Brasil. Ok, é mais barato que no Brasil. Mas no que que isso vai fazer diferença pra você? Por quê? Você vai ter que trazer dinheiro do Brasil pra cá no começo. Então, você acha 60 mil reais barato? Sim, é mais barato do que no Brasil. Mas 60 mil reais, ainda assim, é muito dinheiro. Então, você vai ter 60 mil reais pra trazer pra cá pra comprar um carro? Essa é uma pergunta. Então, assim, não pensem que você vai chegar aqui, né? No primeiro mês, você vai ter dinheiro pra comprar um carro novo, a não ser que você tenha guardado muito dinheiro no Brasil. Porque o carro é barato, mas ele não é tão barato assim. Então, essa é a dica, né? Além do carro não ser tão barato quanto você pensa, você vai ter que pagar a taxa pra emplacamento do carro, você vai ter que pagar o seguro obrigatório do carro. E se você for financiar o carro aqui sem crédito, que é como a gente chega aqui, a gente não tem crédito, por ser de outro país, não interessa se você tem um cartão de crédito no Brasil com limite alto, você vai começar seu crédito aqui do zero, a gente não vai ter crédito quando chega aqui. E a gente vai pagar um juro muito alto pra financiar também. Então, não compensa muito financiar, você tem que trazer o dinheiro pra comprar o seu carro, e ele vai ser, né? Um pouco caro, porque você vai ter que trazer em reais e converter pra dólar. A outra dica que eu vou dar e que eu nunca ouvi alguém falar é sobre o sistema bancário daqui. Gente, primeira coisa, o sistema bancário daqui é horrível. O sistema bancário do Brasil funciona muito melhor. Quando eu estava em Portugal também, o sistema bancário de lá funcionava muito melhor. Basicamente aqui é tudo mais burocrático e menos prático. Eles não têm um sistema online muito bom, os aplicativos não são muito intuitivos, a gente demora a entender como funcionam algumas coisas. e às vezes você vai entrar no chat do aplicativo pra pedir informação e eles te mandam ligar pro banco. E aí você liga no banco e fica tipo meia hora pra te atender. Parece que não tem lei do consumidor aqui que você tem um tempo específico pra ser atendido. Eles enrolam muito pra te atender no telefone. Não tem quase nada na internet, tudo eles te mandam ligar. Então assim, não consegue resolver nada online, tudo por telefone. Funciona da seguinte maneira, quando você usa aqui um cartão, por exemplo. Você tem um cartão de débito, aí você paga alguma coisa na internet. Aí o seu limite é que você tinha 2 mil na conta. Aí você gastou 200 na conta. Aí aparece lá que você tem só 1.800. Eles demoram no que você gastou esses 200. Aí depois passa lá um tempo e aparece que tá processando essa conta. Aí pode acontecer também de você comprar, eles colocarem que tá processando e não ter tirado dinheiro. Aí você acha que tem tanto de dinheiro e depois some um tanto de dinheiro da sua conta de uma vez. Então assim, eles não pegam o dinheiro seu indevidamente nem nada, mas você não tem um controle muito do que acontece na sua conta, porque às vezes eles seguram o dinheiro e não te falam do que que tá segurando esse dinheiro. Às vezes você gasta e não apareceu lá que você gastou, você acha que você tem mais e tem menos. Enfim, não é igual no Brasil que você usa o cartão de crédito, na hora já mostra lá o que que foi a compra e já diminuiu o seu limite. Aqui não, às vezes é só diminuir o limite, mas nem mostra a compra. Então é meio confuso o sistema bancário daqui. E a última dica que eu vou dar pra vocês que tem a ver com a mudança, que eu já falei no começo, e tem a ver também com o carro e vai ter a ver com tudo que vocês forem fazer aqui. É o bendito do crédito. Eu posso fazer um vídeo só explicando pra vocês sobre o crédito, mas eu vou tentar explicar aqui de forma mais sucinta. O crédito aqui, ele vai influenciar nos juros que você vai pagar pra comprar uma casa, no valor que você vai pagar pra alugar uma casa no primeiro mês e também no valor que você vai pagar no carro. O crédito é importante até, por exemplo, se você quiser comprar um iPhone financiado, o crédito vai ter influência nisso. Pra vocês terem ideia, quando eu mudei pra cá, com o meu crédito que eu tinha, que não era quase nada, eu queria comprar um iPhone financiado, ele era mil dólares, eu ia ter que dar tipo 700 dólares só de entrada, então não compensava, porque sem crédito aqui, você não consegue fazer nada que tenha a ver com financiamento direito. E esse crédito é o seguinte, não é igual no Brasil, que você tem um salário, eles vão te dar, por exemplo, você ganha 4 mil reais, vão te dar um cartão de crédito de 4 mil reais de limite. Aqui, você pode ganhar 4 mil dólares, mas quando você for começar a construir seu crédito, o banco não vai te dar um cartão de crédito, geralmente, a não ser que você tenha muito dinheiro pra depositar na sua conta, e eles vão te dar, geralmente, só uns cartões de crédito, que eles chamam de Security Credit Card, que é um cartão de crédito de segurança, que você deposita um dinheiro, como se fosse um cartão pré-pago, e aí você vai usando aquele cartão. E à medida que você vai usando o cartão, eles te dão um limite no início, de, tipo assim, 200 dólares. E aí, você não pode usar o limite inteiro. Não é igual no Brasil, que você usa o limite inteiro, e eles aumentam o limite. Aqui, se você usar o limite inteiro, eles entendem que você está precisando muito de dinheiro, então, você não deve subir o seu limite, porque senão, você não está sabendo administrar o seu crédito. Então, se o seu limite é 200, você tem que usar 20 dólares por mês. E aí, você vai usando o cartão, e vai pagando suas contas em dia, eles vão subindo o seu crédito, e tem um score do crédito, que vai até 900, alguma coisa, ou até mil, se não me engano. E aí, quanto maior a sua pontuação, mais baixo vai ser o seu juro para financiamento de carro. Tem gente até que compra o carro, e depois refinancia, quanto está com o crédito melhor, porque isso vai fazer a compra ficar muito mais barata. Então, isso do crédito, gente, é realmente, muito importante. Vai fazer muita coisa aqui para vocês ficarem baratos, então, quando vocês chegarem, assim que possível, é bom fazer esses cartões de crédito, o Security Credit Card, porque eles vão ajudando vocês a subir o crédito com o tempo. No meu caso, depois que eu fiz esse cartão, passou um ou dois meses, o meu crédito, que era tipo zero, já subiu para mais de 600, e, além disso, eles subiram o meu limite também, depois de alguns meses. Então, é bem assim, construindo com o tempo mesmo, e tem que ter paciência para construir o seu crédito. Mas, agora, quando eu fui mudar para outro apartamento, por exemplo, eu já não tive que pagar depósito e tal, foi bem menos, justamente porque o meu crédito estava melhor. Então, essas foram as minhas dicas para vocês. Quem tem interesse em saber mais dicas ainda, comentem, curtam, compartilhem esse vídeo, porque se ele der um resultado muito positivo, se eu entender que deu muito engajamento, eu vou entender que seria talvez interessante fazer um segundo vídeo com outras dicas, e tentando trazer essas dicas que não são tão comuns de serem vistas por aí. E é isso, fechou o portal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.